Cara, é muito mais difícil sozinho, isso eu garanto pra vocês E esse é o fracasso, uma pessoa que tá aqui há 2, 3, 4, 5 anos já Você olha pra ela, se virar de cabeça pra baixo e não cai 500 dólares Você quer ser assim aqui nos Estados Unidos? Ah Rony, mas eu tô vivendo bem, eu tenho qualidade de vida Eu tenho isso, eu tenho aquilo, galera Qualidade de vida pra mim, pra mim É que eu não tô ainda no patamar que eu possa estar falando isso aí ainda, né? Mas eu vou chegar, com certeza Qualidade de vida pra mim é você acordar E ter certeza que você tem grana pra poder viver pelo menos 3 meses Sem precisar trabalhar aqui nos Estados Unidos Porque aqui nos Estados Unidos é uma roda gigante, pessoal Sabe o que é uma roda gigante? Uma hora você não tá aqui embaixo, daqui a pouco você tá lá em cima Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem, muito tranquilo A porta aberteu aqui no meu braço Aí deu certo Galera, tô aqui pra falar pra vocês sobre fracasso nos Estados Unidos E quero explicar pra vocês que vocês entendam mais ou menos o que é um fracasso Nem sempre aquela pessoa que veio pra cá pros Estados Unidos e não deu certo e voltou pro Brasil É um cara fracassado É simplesmente uma pessoa que entendeu que os Estados Unidos não é pra ela E voltou pro Brasil pra recomeçar no Brasil, entendeu? Fracassado de verdade, pessoal, é aquela pessoa que tá aqui nos Estados Unidos Tá vendo que as coisas estão dando errado, mas não desiste do erro Não muda, não melhora, entendeu? Quer saber de tudo isso aí? Quer saber quem é que tá falando aqui? Quem tá falando aqui é o Ronizere, pessoal Quem não conhece ainda Seja bem-vindo ao canal Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos Tá? Tem vídeo todos os dias aqui nesse canal E hoje não é diferente Um vídeo de alerta aí pra todo mundo Principalmente pra quem já tá aqui nos Estados Unidos Esse vídeo Tá? Quem tá vindo ainda Vai pensar bem Tem a chance ainda de esperar mais um tempinho Pra chegar aqui e fazer as coisas acontecerem Quem acompanha o canal sempre aí Com certeza vai se dar muito melhor aqui nos Estados Unidos Tem muita gente que não acompanha Aí chega aqui de paraquedas Pensa que as coisas são fáceis demais E acaba não sendo tão fácil assim, entendeu? Acontece, tá? Acontece muito Ah, Ronizere, mas tem muita gente que tá dando certo Tem também Sabe aquele perseverante Que às vezes a vida tava tão ruim no Brasil Que aí quando ele fala O que ele pensa? Eu vou pros Estados Unidos Que lá Com certeza vai ser melhor do que aqui pelo menos Já tá ruim aqui mesmo O que que custa? Né? Vou pra lá pelo menos pra tentar Com o vento Colocou o microfone que eu sabia que tava esse ventão danado aqui Engraçado que tá sol e tá frio ao mesmo tempo Não dá pra entender não Mas vamos que vamos Pra mim, galera Pra mim, Ronizere Pra eu, Ronizere Uma pessoa fracassada aqui nos Estados Unidos É aquela que já tá aqui há vários anos Ela não conseguiu ainda Se estabilizar financeiramente Ela não conseguiu ainda Encontrar o espaço dela aqui nessa terra Ela não conseguiu Aquele salário que ela sempre almejou Né? Às vezes fica Pulando de galho em galho Ou então Fica no mesmo serviço a vida inteira Não se preocupa em aprender algo novo Pra poder sair daquilo ali E fazer dinheiro de uma outra maneira Entendeu? Não procura ter 4, 5, 6 fonte de renda Tem como você ter renda de todo lado que você pensar, pessoal Você pode ter renda deixando dinheiro na sua conta do Brasil Você pode ter renda fazendo um trabalho fixo aqui Você pode ter renda criando conteúdo pra internet Você pode ter renda montando uma empresa Colocando uma pessoa pra trabalhar Montando uma empresa no Brasil Deixando um gerente bom lá Uma pessoa de confiança pra poder cuidar pra você Então tudo isso aí gera muito dinheiro Cada coisinha que você vai investindo aqui Investe ali Gera dinheiro Muita gente faz uma coisa que, na minha opinião Quando você tá nos Estados Unidos Não é uma coisa muito saudável É comprar terreno sem casa em cima no Brasil Porque o que que acontece? Você compra o terreno Por exemplo, eu já vi acontecer Por isso que eu tô falando, tá? A pessoa comprou um terreno, pessoal 5 mil reais por mês De parcela pra pagar no terreno Só que não tem casa em cima pra alugar Pra poder tentar recuperar pelo menos um pouco desse valor Porque não vai dar 5 mil de aluguel numa casa Só se for uma casa de 1 milhão, mais ou menos Né, num Swiss Park em Campinas Num Alphaville Aí você acha um aluguel aí de 13 10, 13 mil reais 5 mil reais Agora, não é qualquer lugar que você vai conseguir um aluguel desse Aí você pega e compra um terreno desse Acreditando que os Estados Unidos vai fazer você ficar rico Aí você chega aqui e você vê que não é desse jeito Porque as despesas aqui é muito alta Vocês viram no vídeo anterior que eu fiz Os meus gastos Entendeu? Se eu for colocar na ponta do lápis, eu gasto mais ou menos aqui nos Estados Unidos Ao todo, né? No bruto mesmo Uns 15 mil reais São mais ou menos uns 3 mil dólares Sozinho, galera Sozinho Imagina agora com família Aí eu falo pra vocês Quando eu cheguei Por que que quando você vier com seu marido Ou você vier com a sua esposa É muito mais vantajoso vocês se unirem do que vocês se desunirem Sabe por quê? Quando você chega com alguém São duas pessoas trabalhando em prol de uma despesa Então se você tiver uma despesa de Sei lá, 5 mil reais com investimento e tudo mais Dá pra pagar Porque são dois pagando Agora quando você tem uma despesa de 3 mil, 4 mil pra você sozinho É muito mais difícil, não é? Você não acha? Mas infelizmente quando a pessoa chega aqui Ela pensa que ela já é independente A partir do momento que atravessou a fronteira Atravessou a alfândega Já é independente Não preciso mais de ninguém pra viver Aí faz o que? Você para do marido, você para da esposa E vai tentar fazer a coisa sozinho Só que aí ele percebe ou ela percebe Que não é assim que funciona É difícil Porque o que que acontece? Essa despesa de 2 mil e 500 a 3 mil dólares Por pessoa aqui É todo mês, meu amigo Não é hoje só E amanhã já não precisa mais Esse é o nosso erro Outra coisa O carro também Às vezes a pessoa pensa assim Poxa Acabou de passar um Jetta aqui na minha frente Um Jetta? Liberado no meu nome Com só 3 mil de entrada? Caraca, vou pegar Mas esquece das 60 parcelas de 500 e pouco Que ele vai pagar Daí daqui um ano, dois anos Ele percebe que o carro não é um carro tão bom aqui Para os Estados Unidos Aí ele fala Meu Deus, o que que eu faço agora? Vou passar esse carro pra frente Aí ele vai lá na loja Tem que dar o carro do jeito que tá Às vezes devendo alguma coisa ainda Para poder sair do carro Aqui nos Estados Unidos é assim Mas infelizmente As pessoas que não assistem o meu canal E não prestam atenção No que eu falo Porque eu falo nas entrelinhas As coisas que ninguém fala Entendeu? Chega aqui e se dá mal ainda Até hoje tem gente se dando mal E não é sacanagem de quem tá aqui não Esse tipo de erro Você que comete Você que tá ali assinando Ninguém colocou uma arma na sua cabeça Obrigando você a assinar aquele contrato Você vai porque quer Você entende galera? Então Tenta ter pé no chão Quando você chegar aqui nos Estados Unidos Principalmente nos primeiros dois anos No mínimo dois anos Pé no chão Trabalhar Correr atrás junto com o seu marido Junto com a sua esposa Porque Cara É muito mais difícil sozinho Isso eu garanto pra vocês E esse é o fracasso Uma pessoa que tá aqui há dois, três, quatro, cinco anos já Você olha pra ela Se virar de cabeça pra baixo Não cai quinhentos dólares Você quer ser assim aqui nos Estados Unidos? Ah Rony Mas eu tô vivendo bem Eu tenho qualidade de vida Eu tenho isso Eu tenho aquilo Galera Qualidade de vida pra mim Pra mim É que eu não tô ainda no patamar Que eu posso tá falando isso aí não Ainda né Mas eu vou chegar com certeza Qualidade de vida pra mim É você acordar E ter certeza Que você tem grana Pra poder viver pelo menos três meses Sem Sem precisar trabalhar aqui nos Estados Unidos Porque aqui nos Estados Unidos é uma roda gigante pessoal Sabe o que é uma roda gigante? Uma hora você não tá aqui embaixo Daqui a pouco você tá lá em cima Aqui é assim Uma hora você tá aqui embaixo Outra hora tá lá em cima Outra hora tá aqui embaixo de novo Daqui a pouco tá lá em cima Porque gasta O dinheiro que você ganha Você tem que sempre tá guardando Eu conheço um cara aqui Uma história de um cara Que ele Trabalha 17 anos no mesmo lugar Já vai pra 20 anos na verdade né Já faz dois anos que eu tô aqui Deve ser 19 anos mais ou menos Guardou uma grana Nesse período Veio a pandemia Quando chegou a pandemia Qual que foi a ordem? Fica em casa Fica em casa Fica em casa e tal A maioria das pessoas Principalmente as mais Com mais idade Falou o que? Vou trabalhar não Então vou ficar aqui em casa Porque se eu for trabalhar Vai dar ruim E os restaurantes fechou também Então foi um Acabou batendo de encontro com isso Gastou Foi daqui Foi dali Gastando Porque o aluguel Não pode parar de pagar Quer dizer Poder pode Mas depois tinha que pagar Do mesmo jeito Então teve gente Que pegou as economias E foi pagando Pra não ficar devendo nada Então aluguel Comida Sei o que Quando viu Gastou a economia toda Que tinha durante Sei lá 20 anos de América Entendeu? Hoje tá recomeçando do zero Há um ano Recomeçou do zero Por causa da pandemia E aí E se ele não tivesse guardado Esse dinheiro Como é que ele ia viver? Porque ele queria parar Se ele não tivesse guardado Esse dinheiro Ou ele tinha que trabalhar Nesse período Que estava difícil Porque afunilou Os empregos aqui Estava bem complicado mesmo Na época da pandemia Ou então ele ia passar fome Pegar cesta básica E ficar devendo aluguel E estava devendo aluguel Até hoje Ia virar bola de neve Você entende Como é que é a roda gigante? Ele estava lá em cima Com o dinheiro guardado Daqui a pouco Vem a pandemia Puf Jogou ele aqui pra baixo de novo Então quer dizer o que? Ele resetou Ele resetou Igual jogo de videogame Até chegar aqui em cima de novo Ele vai ter que trabalhar Tudo de novo Pra chegar aqui Aí um cara desse Quer voltar pro Brasil? Se você perguntar pra ele Se ele quer Ele fala que não Porque ele sabe Que se ele voltar pro Brasil Não tem nada Você entende Como é que eu estou falando? Esse é o tipo Não vou dizer que é fracassado não Porque ele viveu a vida também Deve ter aproveitado alguma coisa Não é possível Que esse tempo todo de América Não aproveitou nada Mas tem muita gente aqui Que a rota Come ovo E a roda caviar Muita gente faz isso aqui na América Isso aí você pode ficar tranquilo Porque tem muita gente fazendo isso Pra mim isso aí é um fracasso total O cara vir pra América aqui Ficar querendo esbanjar as coisas E não tem nada Pra quê? Não faz sentido pessoal Não faz sentido O ideal é você trabalhar direitinho Faz o que tem que ser feito Quietinho Coloca uma meta De tempo de América Porque pensa comigo Hoje eu estou com 30 anos Eu pego e coloco uma meta De mais 3 anos aí Pra ficar aqui nos Estados Unidos Quando eu voltar pro Brasil Eu tenho que voltar Estabilizado Entendeu? Uma casa pra morar Um carrinho bom pra andar Né? Se Deus abençoar Um dinheirinho pra montar uma empresa E continuar a vida Porque se você ficar aqui Você vai gastar Sua juventude toda Muitos estão aqui aí 50, 60 anos Não vai voltar mais pro Brasil Porque vai voltar pro Brasil Fazer o quê? Com 60 anos Fala pra mim É muito melhor ficar aqui Ganha um pouquinho pra viver E vai vivendo Entendeu? Não tem aposentadoria Não tem... É trabalho Trabalho pra vida toda Aqui nos Estados Unidos E aí se você Quer viver aqui Você vai falar assim Ah Se eu já estou vivendo aqui Eu não preciso ganhar 6, 7 mil 10 mil por mês Eu posso ganhar 3 A minha dívida é 3 mil Vou ganhar 3 3,5 Sobrando 500 Pra poder segurar um pouquinho A onda Tá bom Você entende galera? Então Pensa bem Coloca uma meta na sua vida Quanto tempo você vai querer ficar nos Estados Unidos? 5 anos? Então só vai ficar só os 5 anos Quando bater os 5 anos Você tem que estar com a sua meta batida E ó Cascar fora Pra você continuar a sua vida Pra você viver a vida Agora tem gente que não tem Não tá juntando dinheiro aqui Porque tá vivendo Vivendo, vivendo, vivendo Daqui a pouco A pessoa mesmo quer voltar Não vai ser deportada Ela quer voltar Ela quer desanima disso aqui Fala Rapaz, o que que é isso? Eu olho pra um lado Eu olho pro outro Não tem amigo Não tem familiar Eu vou fazer um churrasco Não tem ninguém Não serve pra mim Vou vazar Aí volta pro Brasil Sem nada E aí tem que recomeçar do zero Entendeu galera? Mas é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês hoje Não seja esse tipo de pessoa Aprenda com os erros dos outros Aqui eu sempre tô falando Algumas coisas aqui Muito importantes Então é muito importante Que você se inscreva no canal Pra você não perder os outros vídeos As próximas notificações Automaticamente você vai estar ajudando o canal com isso Então se você não fez nada por ninguém hoje Se você não fez uma boa ação Se inscreve nesse canal Que você vai estar fazendo uma boa ação E vai estar ajudando bastante A gente a crescer cada vez mais Meu Instagram é RonyZeryUnderlineUSA Sempre deixo na descrição E na marca d'água É só clicar em algum canto aqui Que você vai encontrar Tem TikTok Tem grupo do Telegram também Aqui embaixo na descrição Se você Mesmo com tudo isso que eu tô falando aqui De graça Você acha assim Não Rony Eu preciso de alguém Pra poder fazer Essa ajuda do começo assim Porque galera O começo aqui é muito complicado Não é tão simples assim Como você pensa Ah, mas o fulano de tal vai me ajudar Mas ninguém tem tempo Ninguém tem tempo Pra parar Pra fazer tudo por você Entendeu? Então você entra em contato comigo aqui Que eu posso tentar te ajudar nessa parte Pelo menos no primeiro dia Não tô aqui pra incentivar ninguém A vir pra ficar Se você vier pra ficar Você vai ter que entrar em contato com o advogado Tá? Eu tenho aqui uma indicação do advogado Ludo Gardini É só você ir lá no escritório dele Ele vai te dar as instruções De como fazer Entendeu? Ele vai te dar as instruções não Ele vai tentar ver de alguma forma Pra te legalizar Porque aqui você tem que ficar legalizado Tem que ficar legal pra você andar de carro Pra você comprar umas coisas Não sair e andar normal Viver uma vida normal Você tem que estar legalizado Entendeu? Ou pelo menos em um processo de imigração Beleza? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje Se você gostou realmente Senta o dedo no like Compartilha com seus amigos Que tão iludidos Chegando aqui Vou comprar uma BMW Vou comprar um Mini Cooper Vou comprar uma Mercedes Calma Vai com calma Compra um Honda Um Toyota primeiro Depois Quando você tiver mais de dois anos de América Aí você vai pra um carro melhor Pra um Mustang Pra um Camaro Pra um Chrysler Esses carrão mais de luxo Entendeu? Mas no início Vai com o pé no chão Vai tranquilo Que vai dar tudo certo Beleza? É isso que eu tinha pra falar Tamo junto E vão que vão E vão que vai dar tudo certo E vão que vai dar tudo certo